Olá motocas, Shinerai terá motor de 60 cavalos, bacana hein, sentir firmeza hein Se você está me conhecendo agora por este vídeo, muito prazer, eu sou o Bill, esse capuchon é por causa do frio, tá gente Temperaturas aí de quase 0 grau na madrugada, então tá frio pra caramba Então, my name is Oliver Quinn, for 5 years I was stranded on an island with only one girl, survive Pois é, eu não sou Oliver Quinn, eu sou o Bill Zera Quinn E seguimos aqui falando de Shinerai, esse motorzão que será apresentado lá na China, 1.200 cm³ de cilindrada meus amiguinhos Naquela pegada custom, naquela pegada cruiser né, então esse motorzão merece nossa atenção Deixa eu colocar aqui na tela inclusive, imagens deste motorzão, já está aparecendo pra vocês aí Olha aí o motorzão V-Twin da Shinerai, é um motorzão bacana viu Acho que eu não tinha visto ainda a Shinerai com uma cilindrada tão alta Os caras me disseram, me disseram não né, disseram em sites internacionais Que esse motor, ele foi desenvolvido por engenheiros italianos e está sendo testado pela equipe chinesa A Shinerai, ou Shine Ray se você quiser chamá-la dessa forma, é uma companhia chinesa Atualmente, os caras tem no seu line-up as motos da SWM também A Shinerai, ela já é a terceira maior em vendas aqui no Brasil Claro que no Brasil as motos são na baixa cilindrada né, muitas cinquentinhas espalhadas por aí Vem agora o lançamento da nova Jeff 150, nova SHI 150 A Shinerai também com o seu card completo de motos elétricas Então a Shinerai, ela mordendo pelas beiradas com a sua fábrica lá em Pernambuco Os caras alcançaram já a terceira posição de vendas e vendendo bastante modelos aí Para a galera mais popular, para a galera que tem menos grana E agora, uma notícia interessante né, a Shinerai partindo também para os motores na alta cilindrada Então esse motor, com essa pegada Cruiser, com essa pegada Custom Ele é praticamente aí uma inspiração no modelo da Harley Davidson Temos ainda mais uma imagem Olha o motorzão aí Vou passar certinho aqui as especificações para vocês O motor, ele é um V-Twin com injeção eletrônica e arrefecimento feito por ar Tá gente, então são 60 cavalos de potência a 5.500 RPM e 9 kgfm de torque Olha que bacana Como eu falei para você Esse motor, ou de repente até uma nova moto com esse motor né Deverá ser apresentado lá na China no final do ano Vai rolar inclusive uma exposição por lá Daqui a pouquinho eu passo os detalhes E esse motor é praticamente aí inspirado no motorzão da Harley Davidson Que equipava as Sportster né O motor muda ali a faixa da taxa de compressão mais ou menos né Na Harley sendo 9x1 e na moto chinesa 10x1 Ou será que eu inverti? É isso mesmo A diferença na HD é a taxa de compressão 9x1 para o motor chinês e a 10x1 para a Harley Invertir tá gente Então 9x1 para o motorzão chinês e 10x1 para o motorzão da Harley Então praticamente é uma inspiração A Shineraia é famosa pelas suas inspirações aí pelo mundo né E dessa vez inspiração na faixa de motor A Chongqing Motor Show acontece em breve lá na China E os caras devem apresentar aí mais novidades por lá De repente uma moto já com o motor montado E aí sim vai ficar interessante Aí sim a gente vai ver do que a Shineraia é capaz na alta cilindrada também Claro que 60 cavalos não é pouca coisa O ronco é muito bacana conseguir acompanhar um canal chinês tá gente Não dá pra exibir pra vocês aqui porque tem a questão dos direitos autorais Mas tá aí Essa novidade né Esse motorzão da Shineraia na faixa das 1200 cilindradas 1200 centímetros cúbicos gerando 60 cavalos Então é um projeto italiano Mas tem aí todo um trabalho chinês né E também essa inspiração aí no motor da Harley Davidson Praticamente aí uma releitura desse motor Mudando ali a faixa da taxa de compressão Um pouquinho a mais pro motor da Harley Um pouquinho menos pro motor da Shine Ray Ou a famosa Shineraia aqui no Brasil E agora a gente aguarda né Pra ver realmente a moto rodando lá na China Ou sendo apresentada na China no Chongqing Motor Show Que deve acontecer até o final do ano de 2022 Estaremos ligados na missão tá Esse vídeo é um oferecimento da Top Motos RJ O melhor pós-venda da Afra do Rio de Janeiro Inscrito com o sininho ativado Tem de 15 a 20% nas compras das peças e serviços E ainda aquele descontão na contratação do seu seguro Suhai Chama o Adria pra fazer a sua cotação online Pra tirar qualquer dúvida E chama o Raul pra você fazer o seu teste ride Pra marcar aí uma visita lá na Top Motos E conhecer todos os modelos da Afra Aqui no Rio de Janeiro Na parte da manhã Eu falei um pouquinho dos novos modelos da Pulsar Uma nova cidade Que pode entrar já na operação da Bajaja aqui no Brasil Então o vídeo tá no card Tá como sugestão Não deixe de conferir Nova cidade Pra vender aí as motos da Bajaja Os novos modelos Pulsar Série Eclipse E a gente se fala por aí Por aqui segue o jogo Eu não vou parar Até te mostrar Todas as motos do mundo Galera Beijo grande Beijo do Bill Tchau 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 Obrigado.